Já que a gente está no terreno da democracia... Não, eu vou organizar de outro jeito porque facilita a sua vida, viu, Bob Fure? Vamos falar do projeto sobre fake news. Vamos lá, Reinaldo. O Senado adiou a votação do projeto de lei que combate as fake news. No texto, o texto de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, dos deputados Tabata Amaral, do PDT de São Paulo e Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, foi retirado da pauta após um acordo entre Vieira e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Oficialmente, o senador disse que o adiamento ocorreu por causa de um atraso na conclusão do relatório do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Agora, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Ângelo Coronel desfigurou a proposta original e desagradou os autores. O relator incorporou críticas recebidas em uma consulta pública e alterou uma série de pontos considerados preocupantes por organizações ligadas a direitos na internet. Olha, o texto como estava, tem um texto lá no meu blog, não vou me estender. O texto como estava estava bom, porque inicialmente havia ali a suspeita de que pudesse haver uma brecha para censura a conteúdo. Não tem mais. Quer dizer, não tinha mais. Então, vamos lá. O que os autores fizeram foi criar dificuldades materiais para as fake news. Então, plataformas deverão solicitar a identidade dos usuários antes da criação de contas e limitar o número de contas do usuário. As contas automatizadas, os robôs, devem ser identificadas como tal para a plataforma e para os demais usuários. Proibido o uso de ferramentas de compartilhamento de mensagens em sites e aplicativos. E assim vai. Distinguir o que é publicidade do que é informação. Informar quando há impulsionamento de conteúdo. E sim, em havendo suspeita sobre a veracidade do conteúdo, haver uma notificação com prazo de três meses para que se verifique, enfim, se aquilo é verdade ou não para tirar a eventual suspeita de mentira. E não há possibilidade de retirar conteúdo da internet a não ser por decisão judicial. O projeto estava bom. Agora começou, enfim, virou uma baita confusão. Os bolsonaristas estão pressionando muito. Olha aqui. O projeto como estava, só era contra o projeto quem gosta de fake news e quem usa fake news. Usuário de fake news. Bandido. Só. Gente decente não estava contra o projeto. Porque até a suspeita de que pudesse servir a censura foi retirada dali. Era um exagero. Mas vá lá. Se havia uma brechazinha, feche-se. Vejam lá no meu blog. Tem lá. O texto está bom. Estava bom. Agora parece que foi desfigurado e tem de ser repensado. Não obstante, a população... O item 3... Sim. A população quer sim o controle de fake news porque está um pouco perdida também. Quando se fala controle de fake news, insisto, não é criar um comitê da verdade. É criar dificuldades para que pilantras usem as redes sociais para mentir. Impedir esses robôs e essa indústria da mentira de prosperar nas redes é positivo para as pessoas, é positivo para o jornalismo, é positivo para a ciência. Olha o que essa gente fez, por exemplo, com a vacina. A quantidade de mentiras que prosperou sobre vacinas. Caiu drasticamente o número de pessoas e de crianças vacinadas no Brasil. Esta queda está diretamente relacionada com páginas nas redes anunciando o diabo sobre vacinas. Por exemplo, as vacinas provocariam autismo nas crianças. O surto de sarampo voltou, o sarampo voltou ao Brasil por causa da baixa vacinação. Então, não é possível, em nome da liberdade de expressão, permitir que esse tipo de coisa continue. Será muito difícil responsabilizar as plataformas por isso. Ah, então, culpado é o Facebook, culpado é o Twitter, culpado é não sei o quê. Porque daqui a pouco vai ter juiz maluco e falaram, então, tira do ar, como já aconteceu. Agora, é preciso ter mecanismos para responsabilizar as pessoas. Aí sim, que cometem crime. As mudanças ali iam nesse sentido. Agora, é difícil responsabilizar pessoas quando você tem uma estrutura que permite as publicações anônimas. então, acabar com o anonimato na rede é fundamental. É quase impossível, quase impossível não, é virtualmente impossível você acabar com todo o anonimato, assim como na imprensa profissional você não tira. Existe. Mas, você tem instrumentos legais para punir o mentiroso. A coisa nas redes é muito grave, ela assume proporções dantescas. Então, é preciso fazer alguma coisa. E a população é muito angustiada com isso também. Daí que o Ibope fez uma entrevista e chegou a uma conclusão. Vamos lá, Fábio Cubão. 90% dos brasileiros apoiam a regulamentação das plataformas e redes sociais, Reinaldo, para combater as fake news. Os entrevistados disseram ainda que a legislação sobre o tema deveria incluir os seguintes pontos. Correções de verificadores de fatos independentes para 81%, rotulagem de robôs, 76% citaram isso, transparência em anúncios e postagens pagas para 71%, remoção de contas falsas também para 71%, levantamento feito por telefone entre os dias 28 e 30 de maio, entrevistadas cerca de mil pessoas com mais de 16 anos em todos os estados e também no Distrito Federal, tem margem de erro de dois pontos. É compreensível, né? A sociedade fica assustada e pede do poder público uma intervenção correta, porque as pessoas por si não podem fazer nada. Agora, eu espero que pare essa sem-vergonhice. Tem uma falácia que está circulando por aí, da bandidagem habitual de que o Alexandre de Moraes não teria permitido acesso ao inquérito às pessoas investigadas por fake news. Qual é a verdade a respeito? Item 4. Reinaldo, o ministro Alexandre de Moraes do STF divulgou uma nota ontem que diz que os investigados no inquérito que apura a disseminação de fake news e ataques ao STF, assim como os advogados, tiveram, sim, todos acesso integral aos autos da apuração. Alguns dos investigados, como o blogueiro Alando Santos, acusaram o ministro de não ter permitido o acesso ao processo e disseram que, dessa forma, não tem clareza do que são acusados. Isso daí é a conversa mole para se fazerem de vítimas, que, aliás, é o que hoje mais acontece, o bandido assumindo o lugar da vítima. Eu acho muito bonito gente que pede o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, e depois diz assim, ah, estamos sendo vítimas de violência. Como se a coisa não fosse uma violência em si. O julgamento do Supremo que está marcado. Ainda sobre esse processo das fake news, Reinaldo, o Supremo marcou para o próximo dia 10 de junho, uma quarta-feira, o julgamento pelo plenário da ação movida pela rede de sustentabilidade que questiona a validade do inquérito. Dois dias depois, em 12 de junho, a corte deve começar a analisar o habeas corpus impetrado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, a favor do ministro da Educação, Abram Weintraub, e dos investigados no inquérito das fake news. É, bom, aí, enfim, não vejo a hora que haja isso, né, porque, assim, fica claro que as coisas estão dentro da legalidade. E aí,